W.A. Play Produções Esperando a Galiela Oh, 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 oh Galiela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós Oh, oh, vira-nos e volta Segura que eu quero ver, meu irmão Na casa com a Gabriela Pouca coisa que me falta Tá faltando um paletão O sapato e a gravar Ô, 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 ô Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais a bola que eu tenho, meu irmão Na minha etiqueta que nem um Tch, 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 tch Tch, 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 tch Tch, 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 tch Tch, 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 tch W.A. Play Produções Eu morro no paraíso, sou igual a Daniela Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oh, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Dois pra lá e dois pra cá, vamos nós Segura que eu quero ver, meu irmão Na casa com a Gabriela, pouca coisa e não me falo Tá faltando paletão, puxa falta e agravado Oh, 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 aí Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Tchau, tchau, tchau